o senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia samuel capítulo 22 versículos 33 deus é a minha fortaleza e a minha força e ele perfeitamente desembaçará o meu caminho o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior o pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador tiago roberto maia de souza está em discussão em votação em votação a dispensa da leitura da ata os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior o Tchau, tchau